E a cantora Madonna recebeu alta do hospital hoje de manhã. Ela foi levada pra casa em Nova York numa ambulância. Ambulância inclusive particular, somente pra fazer esse trajeto. Essa estrela pop estava internada devido a uma infecção bacteriana. Por causa disso, a turnê mundial da artista de 40 anos de carreira foi adiada. Os fãs foram pegos de surpresa. Madonna não vai iniciar a turnê na data prevista. Ela foi internada em um hospital de Nova York no último sábado com uma séria infecção bacteriana. E teve que ficar 5 dias na UTI. Em geral, essas infecções podem ser desde leves até infecções muito graves. Podendo inclusive precisar de terapia intensiva, levando a septicemia, choque e morte. E com isso, o mais importante é você tentar fazer o diagnóstico, saber qual é a bactéria que está causando essa infecção, pra tratar de uma forma adequada. Existem antibióticos e quanto mais específico for meu tratamento pra bactéria que está causando aquela infecção, melhor pra todo mundo. A turnê em comemoração aos 40 anos de carreira deveria começar no dia 15 de julho, em Vancouver, no Canadá. Os ingressos já estavam esgotados. Depois seriam mais 45 shows aqui nos Estados Unidos e na Europa. O México era o destino do começo de 2024, com a possibilidade de passar pelo Brasil logo depois. Agora, há dúvidas se Madonna conseguirá cumprir as próximas datas. Segundo um site americano, Madonna foi encontrada inconsciente no apartamento onde mora e precisou ser entubada. A filha mais velha da cantora, Lourdes Maria, está ao lado da mãe o tempo todo. A última postagem da cantora em uma rede social foi há nove dias. Madonna aparecia bem e mostrou imagens de ensaios da turnê. Junto com a legenda, a calma antes da tempestade. No início do ano, Madonna foi duramente criticada por sua mudança de aparência, com especulações de cirurgias plásticas. Enquanto foi rápida em responder às críticas negativas, nos bastidores, amigos falaram que ela foi afetada pelos comentários e começou a tomar medidas para garantir que voltasse ao seu eu mais natural antes de subir ao palco para o primeiro show. Com shows extras e ingressos esgotados em minutos em muitas cidades, especialistas prevêem que a nova turnê de Madonna já tenha arrecadado mais de 800 milhões de reais em vendas de ingressos. Em uma rede social, o empresário de Madonna escreveu que a cantora está melhorando, mas ainda precisa de cuidados médicos. Ele não especificou detalhes do tratamento ou tipo de infecção, mas disse que a expectativa é de recuperação total. Mais detalhes sobre datas remarcadas serão anunciadas em breve.